E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra online.net Olha só, eu vou mostrar pra vocês uma dica pra quem tem muita dificuldade com dedilhado Porque na guitarra a gente acaba deixando muito de lado a questão do dedilhado De tocar somente com os dedos E eu gosto muito de tocar violão Então aqui ó, violão de nylon, de aço, tanto faz E as vezes quando eu fico só tocando guitarra, só tocando guitarra E paro de tocar dedilhado, tocar violão A mão vai enferrujando, né? Então eu vou criando alguns exercícios pra mim Pra soltar mesmo o dedilhado, né? Aí eu volto a tocar alguma coisa ou outra e tal No caso eu gosto de treinar direto no violão Mas vou mostrar que na guitarra é possível também Então no caso eu tava fazendo Um exercício com a própria escala maior, né? E de dedilhado Mas eu comecei com aquele famoso um, dois, três, quatro também Em que eu tava usando todos os dedos pra fazer o dedilhado Então um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E aí eu juntava Um, dois, três, quatro 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 Isso me dá uma outra percepção na guitarra, né? E aí não é fácil, obviamente Mas pro iniciante é muito legal E pra quem já toca também é legal, né? Porque ó Aqui ó Vou virar bem aqui a mão Eu tô fazendo um, dois, três, quatro Na mesma corda Depois eu venho aqui em cima e vou pra outra corda Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três Tá, 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 tá E aí eu faço com É outro timbre, ó É completamente diferente de tocar na palheta Olha a diferença em timbre Às vezes a gente quer fazer algo diferente Uma sonoridade diferente que a gente escutou E a gente fala Pô, mas por que tá diferente do que o cara fez? Porque às vezes ele tocou com o dedilhado Mesma coisa escala maior No caso eu tô usando o polegar e o indicador Pra fazer escala maior Modelo aqui de lá, ó Então ó No caso eu tô misturando até, né Depende do meu momento também, né Mas normalmente, ó Polegar, indicador Polegar, indicador Polegar, indicador Polegar, indicador Polegar, indicador Polegar, indicador Polegar Ou então indicador e médio, né Tanto faz E aí é aquele exercício de formiguinha mesmo Que é praticado o dedilhado É esse o caminho Não tem outro caminho Não existe milagre Tá? Não existe milagre Mas é muito possível Dá pra fazer Tem uma sonoridade legal Aqui eu tô tentando outro dedilhado Eu tô muito acostumado a fazer Com esses dois dedos aqui Né E aí, por exemplo Eu quero fazer Com o dedo é diferente Do que fazer na palheta Opa, perdão Desculpa É outro som, ó É uma outra sensibilidade Então eu gosto de praticar Às vezes Só o dedilhado Tocar com o dedilhado Por exemplo Pegar Qualquer coisa Qualquer coisa Errei, né É outra percepção Do que tocar Com a palheta É É aqui, né É outro som É outro mundo É outro universo Então É legal de praticar o dedilhado Eu incentivo os meus alunos A seguir os módulos lá Em que eu falo De treinar com o dedilhado Né E incentivo vocês aqui Também a pegarem o instrumento Pra fazer o dedilhado Então eu tô mostrando aqui Que não é Nada impossível É tudo questão de treino Tá legal Mas É É importante Ajuda Até mesmo pra quem quer Depois pegar aquele Chicken picking Né Que fala Que é Aquela Aquela coisa do country Ou a própria palhetada Híbrida Enfim É Ó Percebam bem Aqui que eu tô Ó Tá sacando? E isso vem com A questão do dedilhado Então o dedilhado É treinável Né Não existe só a palheta Existem os dedos E dá uma sonoridade Bem bacana Então quis mostrar esse Esse outro lado Né Que Não vejo muita gente falando Né E quis falar aqui pra vocês Beleza? Espero que tenham gostado Se quiserem Um suporte mais Presente Na tua vida Se inscreve no Curso de GuitarOnline.net Sai muito mais barato Do que fazer uma aula presencial Que tu vai pagar por mês Numa escola de música Pelo menos 150 reais 200 reais por mês Aqui tu vai pagar apenas 47 Por mês Com suporte diário Beleza? Então Acesse o link que tá na descrição Também tem o grupo no WhatsApp E o convite tá aqui na descrição Um abraço e até o próximo vídeo